Boa noite, senhor presidente. Agradeço a oportunidade. Em nome do presidente, eu dou boa noite aos outros colegas participantes dessa sessão. Bom, eu, como sou acadêmico, sou professor universitário e não trabalho na área geológica, na verdade, eu sou um pesquisador em materiais, então coube a mim o tema, um tema de minerais estratégicos, definição, utilização e comercialização, e como eu não entendo nada de comercialização, eu, obviamente, não vou falar do que não sei. Vou deixar para quem sabe tratar do assunto. Mas, então, para localizar todos os presentes, então é uma visão de uma pessoa de dentro da academia que trabalha com física de materiais e propriedade de materiais já desde a iniciação científica. Bom, então eu vou começar com a questão da definição do que é mineral estratégico e o interessante foi perceber que, quando fui buscar as informações sobre definição, é que o Brasil já teve uma definição dada em 1992 nesse estudo do CETEM de minerais estratégicos perspectiva. Então, não é, digamos assim, um assunto negligenciado pelo país há muito tempo. Tudo bem que ele pode ter ficado esquecido, mas isso também não é uma propriedade do Brasil, porque muitos países no mundo negligenciaram a questão dos recursos estratégicos. Nós vamos ver que a história, na verdade, é bastante recente. Mas, nesse estudo de 1992, a primeira página é o que é ser estratégico e aí tem uma frase interessante, que as discussões em torno do tema têm sido mais variadas e enfocadas sobre ângulos políticos, sociais, econômicos, técnicos, etc. E o documento, na verdade, ele termina não fornecendo uma definição, digamos assim, brasileira, mas admite que os minerais estratégicos, na escala, digamos assim, mundial, pudessem ser utilizada a definição dos países desenvolvidos, digamos assim. E que, naquela época, os principais eram cromo, cobalto, manganês, molibdênio, germânio, nióbio, metais do grupo da platina, o tântalo, tungstênio, titânio e o vanádio. Isso a gente encontra também em outros documentos de outros países, mais ou menos a mesma descrição. Então, uma questão que eu acho que é importante é como é que a gente define o que é um mineral estratégico. Eu vou chegar depois no estudo do Plano Nacional de Mineração. E o que é interessante é que, se a gente faz uma pesquisa sobre o assunto, a gente vê, tem aqui um ato do Congresso americano, bastante recente, veja, a data é de fevereiro, a primeira publicação é de julho de 2013, está certo? Ou seja, bastante recente. E nessa apresentação também de um pessoal da Espanha associado a todo o estudo que eu vou mostrar em seguida da União Europeia, tem uma questão que é colocada, que é se o nome minerais estratégicos é correto ou, na verdade, se é minerais críticos. Eu, depois de estudar um pouquinho, eu achei mais interessante, inclusive, chamá-los de minerais críticos, porque em vários locais os minerais estratégicos, na verdade, eles são confundidos com os de uso militar e de defesa, está certo? Enquanto que os minerais críticos, eles têm uma definição um pouco mais ampla, que são minerais que têm uma ameaça potencial ao fornecimento e podem gerar prejuízo a um determinado país. De forma que nem todo mineral crítico é estratégico, mas todo mineral estratégico nessa definição é crítico. Então, me parece ser um pouco mais interessante. Na verdade, essa é a ideia de mineral crítico que a União Europeia usou nesse estudo, que também não é muito antigo. Veja, a versão final foi publicada em 30 de julho de 2010 e colocada à disposição dos diversos órgãos da União Europeia e que, na verdade, eles discutem uma metodologia para definir, então, o que é um recurso natural, de um modo geral, crítico. E é um estudo bastante grande, com vários apêndices e apresenta uma metodologia bastante sólida, que eu acho que é interessante a gente conhecer para chegar na nossa definição e, talvez, repensar ou usar algumas ideias que são interessantes. Bom, eu vou copiar partes em inglês, porque eu achei que é um documento da União Europeia. Então, eles começam dizendo que eles analisaram 41 minerais e metais e, na verdade, o que eles tentaram desses 41 minerais é fazer o estudo da criticalidade relativa entre eles. Então, primeiro, definir a criticalidade, ou seja, qual é o índice de quão crítico é cada mineral e, se a gente pega os apêndices, tem um por um, cada um dos 41 minerais tem todo um estudo detalhado de como é que chegaram nos índices. Mas, em linhas gerais, no sumário executivo do documento, eles dizem que eles consideram um material crítico, um material, um recurso natural, um material de partida, digamos assim, crítico, quando você tem um risco de você ter uma redução na demanda e que o impacto na economia seria muito maior do que comparado com outros minerais. Então, na verdade, a questão é você estabelecer um ranking de importância dentro dos diferentes minerais que você utiliza na vida do país. E, para considerar os riscos, dois riscos foram considerados, eu vou me adeter mais esse aqui, porque, na verdade, é esse primeiro que vai definir quais vão ser os minerais críticos que esse estudo apontou. Mas esse primeiro aqui, que é o que chama o risco de fornecimento, ele leva em conta exatamente o nome, quer dizer, o fornecimento. Então, onde é que estão os recursos, se existe alguma estabilidade ou instabilidade política econômica dos países produtores, o nível de concentração da produção, então, se é muito concentrado, e o potencial de substituição e a taxa em que você pode reciclar esses minerais. O segundo risco é um risco, do ponto de vista ambiental, que é igualmente importante, o documento chama a atenção, mas ele, para fazer uma definição do recurso natural crítico, a gente vai ver que não é muito importante. Então, basicamente, o que eles fizeram foi ranquear os 41 minerais ou materiais considerados e colocaram num gráfico como esse, em que eles consideraram duas variáveis, a importância econômica para a União Europeia e o risco, o que eles chamam, o risco de fornecimento. E, quando esse gráfico foi feito, eles definiram, então, três regiões, basicamente, e essa região aqui é que foi eleita como a região que compõe os 14 materiais críticos que a União Europeia vai considerar na sua política. Então, todas as recomendações que tem ao final do documento estão relacionadas, na verdade, nesses elementos aqui. Não é à toa que... Bom, está aqui. O grupo de 14 minerais considerados críticos são os que estão na parte de cima, aqui no diagrama, que, então, têm importância econômica relativa e risco razoavelmente alto. Está certo? E eles dizem que o risco ambiental, digamos assim, ele não muda muito esse quadro quando você considera. E não é à toa que o de maior risco são as terras raras, mas o de maior importância econômica é o nióbio. Então, é interessante ver que dois desses aqui estão elencados dentro dos minerais estratégicos que o Brasil colocou. Bom, então, aqui está a lista dos 14 itens, está certo? As terras raras estão aqui e o nióbio está aqui, está certo? Uma coisa que eles chamam a atenção é que o que mais pesou para definir esses como materiais críticos é que o risco de fornecimento está, na verdade, concentrado em poucas áreas ou em poucos países, e eles listam especificamente a China, esses todos aqui, e as terras raras, a Rússia, que detém a parte dos minerais da platina, a República Democrática do Congo, que tem o cobalto e o tântalo, e o Brasil, que tem o nióbio e o tântalo. Então, esses foram o que eles dizem que foram o motivo principal, o que pesou bastante em todo o cômputo do índice de risco, porque o índice de risco leva em conta uma série de variáveis e tem toda a metodologia feita. Bom, uma coisa que é chamada a atenção também no documento é que toda essa classificação, na verdade, ela pode mudar rapidamente, basta que uma nova tecnologia se apresente e que substitua algum material ou que demande uma quantidade bastante grande de um determinado material, de forma que essa classificação de risco tem que ser atualizada, e o que é sugerido no documento, a cada cinco anos tem que ser refeito o estudo, exatamente para levar em conta a rápida difusão que pode, novas tecnologias podem ocasionar nesse balanço. Está certo? E aqui eles apresentam uma evolução de alguns índices, esse indicador aqui é basicamente a razão daqui para cá, a demanda e a produção, e como é que esses índices evoluem de 2006 para a estimativa de 2030, então, essa lista de recursos aqui todas, a gente vê que tem um incremento, está certo? Opa, desculpa. Tem um incremento no indicador para 2030. Isso supondo as tecnologias que estão disponíveis atualmente, está certo? Ou seja, qualquer nova tecnologia que se apresente pode mudar esse quadro. Bom, isso aí está disponível na página, inclusive com um mapa de quem são, onde estão localizados os 14 caracterizados pela União Europeia. Bom, uma consequência que eu percebi lendo esses documentos todos é que a definição de quais são os minerais ou recursos naturais críticos depende de cada país, está certo? Então, para a União Europeia, aquele é o conjunto de dados, mas isso vai depender do risco de acesso, que depende, na verdade, de como é que cada país trabalha, os seus recursos naturais, está certo? E como é que é a relação com outros possíveis fornecedores. E a importância econômica, que são os dois indicadores do gráfico. A importância econômica tem a ver com como a economia usa esses diferentes minerais, está certo? Então, na União Europeia, que é um bloco em que a tecnologia é bastante importante, você tem indústrias de alto consumo tecnológico, digamos assim, tem itens que são bastante importantes por conta dessa importância econômica, o indicador, então, aumenta. Então, a lista de minerais críticos de um determinado país também varia no tempo. Isso aqui é também uma questão importante, porque vai depender do avanço tecnológico global e nacional, está certo? E depende da evolução das relações comerciais desse país com seus possíveis fornecedores, caso você não tenha os recursos que você precisa para desenvolver os produtos. No plano nacional de mineração, existem basicamente três itens considerados para definir o que são os minerais críticos ou estratégicos. Então, é um bem mineral do qual o Brasil depende de importação em alto percentual para o suprimento de setores vitais, minerais que deverão crescer em importância nas próximas décadas, devido a produtos de alta tecnologia, e aquela em que o país apresenta vantagens comparativas em determinados recursos minerais. Então, pegando cada um deles, o bem mineral do qual o Brasil depende de importação em alto percentual é basicamente os recursos minerais utilizados na fabricação de fertilizantes. e, Tássia já comentou, a gente tem uma dependência, o Brasil tem uma dependência da ordem de 90% para potássio, 70% para nitrogênio e 50% para fósforo. Os minerais que deverão crescer, ou seja, materiais, eu coloquei portadores de futuro, porque pode ser portadores de futuro para o país, mas todos eles, as terras raras, já estão aí, ninguém está fazendo protótipo de celular, a gente já usa. Tablet não é protótipo e lá dentro usa muito a terra rara, então alguém no mundo está produzindo isso, está certo? Então, alguém está pegando a terra rara que é produzida nas minas e convertendo nesses produtos em que o valor por quilo é algumas ordens de grandeza maior do que a gente está acostumado, está certo? Então, você multiplica facilmente por um fator mil, 10 mil, às vezes 100 mil o valor, simplesmente porque você já tem um produto pronto para aplicação, está certo? Essa, na verdade, foi a estratégia da China. Em 1980, eles começaram a entrar no mercado de terras raras e começaram, ao mesmo tempo, a importar e produzir cérebros e trazer para dentro do país as indústrias que pudessem produzir, porque se até hoje eles só fossem fornecedores de terras raras, eles nunca poderiam ter cortado o suplemento porque dependeria a economia disso. Eles podem cortar porque eles podem usar internamente nas suas indústrias para vender agora o produto final, que é o que o Japão, por exemplo, não quer. Então, essa é uma experiência que a gente tem que aprender, está certo? Ao mesmo tempo em que a gente desenvolve o recurso mineral, a gente tem que desenvolver também os produtos que a gente pode gerar com ele, toda a cadeia de produtos de preferência. E aquelas em que o país apresenta vantagens é o minério de ferro e o nióbio, que tem mais de 90% das reservas do mundo. Eu acho que eu já encerrei, estou estourando o meu tempo, então eu vou passar rapidamente algumas utilizações. Por exemplo, se a gente pega um telefone celular, a gente tem todo esse tipo de diferentes produtos, então eu tenho cerânicas de titanato de bário, veja, não é titânio metálico, não é o dióxido titânio, é o titanato de bário. Então, se você vende o óxido de titânio, alguém vai produzir o titanato de bário e vai lhe vender por 10 vezes o preço para você montar o aparelho celular. Acho que essa é a questão que a gente tem, que é a mesma coisa, as terras raras, que também são cerâmicas, que têm chaves magnéticas. O dióxido de titânio é usado em capacitores cerâmicos para miniaturização. O óxido de índio estanho, que é chamado de hito, ele é fundamental para os displays de cristal líquido e assim por diante. Um exemplo, outro interessante, é que se a gente pega a história dos computadores, em 1980 basicamente você usava 12 elementos para um computador, em 1990 era 16 e atualmente nos anos 2000 são 12 mais 4 mais 45, ou seja, daqui a pouco você tem a tabela periódica toda preenchida com elementos em que você usa dentro de um computador. Bom, o nióbio tem vários usos, eu vou passar, aqui um exemplo interessante, se você tem um aço com um pouquinho só de nióbio, por exemplo, nessa ponte que liga a Suécia para a Dinamarca, teve uma economia de 25 milhões de dólares na construção porque você reduziu o peso da estrutura o suficiente, e outro exemplo também na França. E eu queria terminar dizendo que a gente, quando vai olhar a questão dos minerais críticos, os materiais críticos ou estratégicos no Brasil, a gente não pode olhar só o lado dos minerais, mas a gente tem que olhar também que o país tem um plano de ciência e tecnologia, que foi o que a Tássia já comentou, que tem esse estudo do CGE, que é um plano de materiais avançados para até 2022 e que levantou oito demandas que o país precisa resolver. Bom, se você tem oito demandas e que vai produzir materiais avançados para defesa e segurança, para eletrônica, obviamente isso aqui vai depender dos insumos. Então, nós vamos precisar dos elementos químicos que estão na tabela periódica para produzir essas coisas. Então, eu acho que tem uma questão importante, é que quando a gente vai decidir o que é estratégia no curto, no médio e no longo prazo, a gente não pode esquecer que a gente tem um plano de desenvolver a tecnologia do país. Ou seja, seria muito bom que a gente pudesse desenvolver a tecnologia contando com os recursos produzidos todos dentro do próprio país, que seria melhor que a gente tivesse dentro do país a cadeia toda, que pudesse ir desde a extração até a produção dos materiais intermediários, dos compostos mais críticos, de maior pureza, até o produto final. Obviamente, só dá para fazer isso naqueles que a gente tenha reservas, mas, na pior das hipóteses, que pelo menos para que esses que a gente tenha reserva, a gente possa dominar tudo, que é o que mais ou menos a China está fazendo com as terras raras. Daqui a pouco, você não vai mais comprar o óxido de terras raras da China, você vai comprar o produto final. Você vai comprar o ímã, você vai comprar o fósforo que vai para a tela do LCD, que vai para a tela do seu celular, você vai comprar os capacitores cerâmicos ou você compra a menos que você produza em outro local. Muito obrigado.